O vereador Júnior Barros assinou o termo de posse e já começa os trabalhos no Parlamento Caxiense. Em solenidade restrita nesta quinta-feira, na sala da presidência da Câmara Municipal de Caxias, o agora vereador assume a vaga deixada por Uarini Cavalcante, vereador que foi acometido pela Covid-19 e faleceu no último dia 7 de abril. Por conta das medidas restritivas relacionadas com a pandemia, a solenidade presidida pelo presidente Teódulo Aragão contou somente com a presença de familiares e da assessoria da casa. O caxiense José Hilton dos Santos Barros Júnior, mais conhecido como Júnior Barros, tem 31 anos. No processo eleitoral passado, Júnior Barros conseguiu 608 votos, garantindo a suplência no partido PMN e condição para tomar posse como vereador.